A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ela é toda, toda, toda perfeitinha E o melhor é que ela é minha irmãzinha Ela é toda, toda, toda perfeitinha E dá vontade de guardar numa caixinha Pra ninguém roubar Ela é uma princesa que não usa coroa Ela usa boné Não precisa de salto Ela para o baile Só de tênis no pé Ela tem um brilho que brilha Mas que brilha Uma joia rara Ela é tipo diamante E adivinha só Ela é toda, toda, toda perfeitinha E o melhor é que ela é minha irmãzinha Ela é toda, toda, toda perfeitinha E dá vontade de guardar numa caixinha Ela é toda, toda, toda perfeitinha E o melhor é que ela é minha irmãzinha Ela é toda, toda, toda perfeitinha Que dá vontade de guardar numa caixinha Ela é toda, toda, toda perfeitinha E o melhor é que ela é minha irmãzinha Ela é toda, toda, toda perfeitinha Que dá vontade de guardar numa caixinha Pra ninguém roubar Te amamos, Thalia! Te amamos, Thalia!